Daqui a pouco a gente fala da magia do caso. Vamos voltar para a linha de raciocínio do demônio. Vamos lá, do demônio. Da possessão, do exorcismo. Então você pode ter esses dois casos. A pessoa que está tão associada àquela crença, que ela é possuída por um demônio. De verdade. Na igreja católica isso é muito comum. A igreja católica tem alguns padres no mundo que são autorizados a fazer exorcismo. Tem um aqui em São Paulo, inclusive. Só tem um. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, tem um cara que é autorizado pelo Vaticano. Quem é? Eu não lembro o nome dele. Mas ele é de uma igreja ali na Vila Mariana. Esse cara pode fazer. Só que como é que esse cara faz exorcismo? Pela igreja apostólica romana. A gente recebeu aqui o padre Jader. Que ele é a igreja católica do avivamento. É, que é uma igreja protestante. Pode ser. Isso. Aí o que acontece? Você tem esse cara que pode. É um baita processo burocrático. A igreja já sofreu vários processos por causa disso. Então a igreja toma muito cuidado. Uma igreja vai para o Vaticano, tem um concílio que analisa, não sei o que. Aí beleza, o cara chega lá para fazer. Normalmente, quando o padre chega lá, foi um católico que foi buscar o padre. Sim. Porque ele fala, pô, tem aqui o demônio, vou buscar o padre católico porque eu sou católico. Sim, sim. Então quando ele chega lá, ele vai ver na pessoa possuído um demônio. Porque conversa é a mesma linguagem. Sim, a mesma crença. Isso, exatamente. Mesmo arcabouço de fé. Exato. Agora eu, quando eu mudei aqui para São Paulo, eu tinha 17 para 18 anos. Estava no Demolay. E aí, quando eu saí do Demolay, quando você faz 21 anos, normalmente você vai direto para a maçonaria. Mas eu estava aqui em São Paulo e eu não conhecia maçom aqui em São Paulo. Todos os meus amigos Demolays estavam virando maçons em Santos, que é a minha cidade onde eu nasci. E aí eu não tinha, né? Porque eu falei, puta, eu não vou entrar na maçonaria porque eu não conheço ninguém aqui, não vai ser a mesma coisa. E não dá para ir para Santos toda terça-feira à noite, só para ir na reunião. Era moleque, não tinha carro ainda, não dava. E aí eu comecei a procurar lugares em São Paulo para poder praticar esse tipo de espiritualidade. e comecei em alguns centros e alguns terreiros. E eu cheguei em um lugar que o trabalho dos caras era assim, receber pessoas que estavam com obsessores e fazer o trabalho dentro de casa. Mas com o tempo, a gente começou a perceber que tinham pessoas que não tinham condições de ir no terreiro. Ou no centro. Tão obsediada que estava. A pessoa não saia da cama. Nossa. E aí a gente montou uma equipe de pessoas que iam na casa da pessoa fazer isso. Então a gente chegava lá, olhava, tinha ali todo um, vamos chamar, um ritual que a gente fazia. Ritual no sentido de observar o que estava acontecendo para dizer, olha, isso aqui é possessão. Ou não, isso aqui é esquizofrenia. Ou isso aqui é gente querendo aparecer. Então tinha um baita trabalho. E assim, de cada, sei lá, cem casos que a gente era chamado, cinco eram possessão. O resto era algum distúrbio psicológico, alguma coisa assim. Carência. Carência. Como é que a gente sabia? Porque a gente fazia uma entrevista com a família, se a pessoa estivesse naquele momento consciente, fazia também alguma com ela, e a gente começava a pegar quais eram os símbolos religiosos que aquela pessoa tinha acesso. E aí a gente fazia de maneira escondida, às vezes na pessoa, a pessoa estava lá na cama, lá no momento de possessão, pegava a mão dela, segurava a mão dela assim, calma, vai dar tudo certo. Mas na hora que estava com a mão, segurando a mão da pessoa, fazia um símbolo no pulso da pessoa. E não acontecia nada. No momento em que a pessoa está numa crise ali, esquizofrênica, alguma coisa assim, esse contato aqui no pulso passa desapercebido. Sim. Só que para uma pessoa possuída não passa. Faz aqui, deixa eu ver. Ah, um que a gente fazia era assim, ó. Simples. Uma cruzinha. Uma cruz. Por quê? O cara era católico. A entidade tinha afinidade com esse tipo de coisa. Você fazia uma cruz aqui, na hora o cara pulava que nem um cabrito. Porque aquela entidade sacou o que estava acontecendo. E aí ali a gente já começava a ter os primeiros sinais de que era uma possessão. Porque o espírito que possui, ele tem a mesma crença. Ele não é porque desencarna, né? Se ele desencarna num grau de consciência muito alto, que ele entende que todas as crenças são iguais, chegam no mesmo caminho, ele não vai virar um obsessor. O obsessor é alguém que está muito preso à matéria. Então esse obsessor, ele era alguém que tinha a mesma crença normalmente que a pessoa. Então a gente descobria a crença da pessoa para chegar no obsessor. E aí fazia esses pequenos símbolos na pele, assim, de maneira bem de leve. E aí a hora que tinha uma reação muito exagerada, a gente sacava que ali tinha uma coisa errada. E aí começava um trabalho de desobsessão mesmo, de exorcismo. De tirar o espírito de lá. Na maioria das vezes, era um trabalho que durava muitas horas. A gente teve trabalhos de durar dias. Nossa! De ficar se revezando durante três, quatro dias. Porque é um trabalho que a gente... Quem é espírita vai conhecer esse termo, é um trabalho de doutrinação. Você vai mostrar para o espírito que aquilo que ele está fazendo não é legal. E que ele tem um caminho melhor para seguir. Que tem pessoas que podem ajudar, que podem tirar ele daquilo. E aí tem muito espírito que rápido se convence. Coisa de 15, 20 minutos. E tem espíritos que demoram dias para isso. E, graças a Deus, a maioria dos casos a gente conseguia ir por esse caminho. Mas existiam casos em que o espírito não queria ir embora de jeito nenhum. E depois de horas ou dias que você estava ali, e que você via que o espírito estava causando algum tipo de dano físico para a pessoa, de se automutilar, de se machucar, aí a gente tirava na ignorância. Como é? Aí você ritualiza um exorcismo mediante a crença da pessoa e daquela entidade. Você ritualiza aquele exorcismo clássico do cinema. Isso. Então, por exemplo, você pode... Ficar gritando com uma cruz e... Aquilo ali é hollywoodiano. Exageração. Não precisa ficar gritando. Mas você vai replicar o ritual romano de exorcismo, por exemplo. O ritual romano católico. Com a cruz, com as palavras, com o latim, com aquela entonação de que você está ordenando que aquilo aconteça. O latim? Tem que usar... Você ainda lembra? Ah, de cabeça. O negócio é muito louco. Você lia, né? Não dava para decorar. Você lia o latim? Eu estava com o negócio na mão e lia, né? O latim não é tão difícil de ler. Dá para ler. Tranquilo. Mas você saía desse ritual e ia para outro. Por exemplo, que era da religião da pessoa, era outra coisa. Tinha ritual que a gente usava erva para fazer a dispossessão. Então, acendia lá para fazer a defumação do quarto da pessoa. Mas vi coisas assim. A gente, uma vez, foi na casa de uma família. E era... Eu falo, ah, minha filha... A gente achou que era uma adulta, né? Chegou lá, era uma menina de 12 anos. Super magrinha, pequenininha. E aí o pessoal... Estava lá com mais umas pessoas junto comigo. A gente, normalmente, ia em três, né? Para fazer isso. E aí, no momento que a gente sacou o que era, o que estava ali, começou a conversar e viu que não tinha muita conversa, a gente foi para o lance de tentar tirar na marra. Ritualizar. Ritualizamos lá para tirar. E não queria sair, não queria sair. E nessa hora começou a entidade tentar machucar a menina. Se automutilar. E aí, os dois caras que estavam comigo foram segurar a menina. Eu era o menor. Nessa época, eu pensava, sei lá, uns 50 e poucos quilos. Eu era muito magrelo. Nossa, pesa quanto hoje? Hoje eu peso 80. Tá. Eu era muito magrelo. Eu era um pau de vira-tepa. E os dois caras que estavam comigo eram maiores, os caras mais fortes, segurando a menina. Cara, a menina jogou eles assim, tipo, a metros de distância, como se eles fossem, tipo, boneca de pano. E aí tentava segurar e a menina jogava de novo. E aí até que a gente começou a conseguir segurar, conter. E aí o ritual foi enfraquecendo aquele domínio, naquela possessão. E aí depois de um tempo a gente conseguiu tirar. Mas é um ritual difícil de fazer. Mas falava grosso? Não tem aquela coisa de voz de cinema, né? E aquele vômito lá que jorrava assim. Não, o vômito também não. Mas pode ser que a pessoa vomite. Andar de ponta cabeça assim na casa. Mas pode ser que a pessoa vomite. Pode ser que o nível, porque ela comeu alguma coisa, vai vomitar na hora ali da possessão. Pode ser que a pessoa quebre uma parte do corpo. E é daí que vem aquela coisa do cinema, de estar tudo torto. Porque no processo de automutilação, pode chegar ao ponto, a pessoa está tão forte, de se quebrar. De quebrar um braço, por exemplo. Ou na hora que você está segurando a pessoa com tanta força, a pessoa faz um movimento brusco e quebrar. Então assim, aquilo que o cinema mostra... Tipo Stranger Things. Tipo Stranger Things, é. Aquilo que o cinema mostra é um exagero do que acontece de verdade num ritual. Mas tem muitas coisas que acontecem. Por exemplo, falar... Uma menina de 12 anos, ela não vai falar com a voz do Silvio Santos. Mas oi, mas não vou sair daqui. Não vai falar com... Ou com a voz grossa. Mas ela vai falar com a voz dela de uma maneira diferente. Ela vai dar uma engrossada na voz. Mas é a voz dela. Porque o aparato físico é dela. Não dá pra falar com outro aparato físico, com outra voz. Aquilo é efeito especial de cinema. Então assim... Ah, mas alguém pode falar... Pô, mas eu vi uma vez uma incorporação que falou... Beleza, eu nunca vi. Pode ser que aconteça? Pode, de novo. Pode ser... É provável? É, pode ser que aconteça. Mas eu nunca vi. E uma coisa que era muito difícil desse ritual, é que enquanto você estava fazendo o ritual, aquele espírito que estava ali, ele não queria sair. Então ele começava a te provocar. Ele começava... Falar coisa de você. Isso. E aí ele começa a falar coisa de você e coisa pra te ofender. Pra atacar a tua autoestima. Só que ele te conhece lá do astral, ele sabe coisas... Ou alguns iam dando uma chutada, sabe? Em algumas coisas pra ver se alguma coisa pegava. E se você mostra ali na hora que alguma coisa pegou, aí ele vai naquilo. Porque no fim, o exorcismo nada mais é do que uma briga de forças de vontade. É a força de vontade do exorcista quanto a da entidade que está ali. Quem tiver a força de vontade maior vai ganhar. Se eliminar a tua força de vontade, falando de você, ele vai te tirar do páreo. E é por isso que a gente não ia sozinho. A gente ia em três. Porque muitas vezes a gente estava num lugar, e às vezes a entidade começava a falar alguma coisa, que a gente via que a pessoa começava a sentir. E a gente falava assim, vai um pouco lá fora, vai tomar um copo de água, descansa um pouco, a gente continua aqui. Porque se a entidade achasse uma brecha ali, ela se fortalecia. E quanto mais ela se fortalecia, mais difícil era tirar o percevejo dali. Ficava grudado ali. Qual que foi o caso mais assustador? Foi esse que ela me ajudou? Eu acho que foi o da menina, cara. Porque ela era muito jovem, muito pequenininha. E eu vi jogar dois caras gigantes ao mesmo tempo. Ela fazia assim com o braço, os caras voavam. Acho que esse foi um dos mais assustadores que eu vi. Mas eu acho que tem que contar aquele que você contou no canal também, que você foi paramentado. Ah, é verdade. A gente estava fazendo um trabalho, lá na Sirius Gaia, de um desenvolvimento mediúnico. E eu estava nesse dia incorporado num caboclo de Oxóssi, que é um índio. Você estava incorporado? Estava incorporado. O caboclo de Oxóssi, que é um índio. E aí a gente estava fazendo ali um rito para isso, para treinar, desenvolver mediunidade, que tem batuque. Que tem lá os ogãs, que são os caras que tocam o tambor. E o tambor, ele normalmente... O Bruno falou do xamanismo do tambor. O tambor, ele induz o estado alterado. A percussão, em geral, ela induz o estado alterado de consciência. Porque ela coloca o teu cérebro numa certa vibração e você fica naquilo ali. E aí, tinha uma mulher na casa... Aí o que aconteceu? Subiu um cara no muro. E falou assim, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar, vem aqui me ajudar. Ela tem um espírito aqui que entrou no corpo da minha esposa. Na casa do lado. Ah, tá. Aí o dirigente ali olhou para mim e falou assim, vai lá. E eu estava incorporado no índio. Vestido quase como um índio. E aí eu tive que sair da casa, dar a volta no quarteirão. Você estava semi-consciente? Eu sempre, sempre quando eu incorporo, eu estou consciente junto com a entidade. Tá. Eu estou ali assistindo o que ela está fazendo, mas consciente de tudo. Aham. Saí da casa, dei a volta no quarteirão, entrei na casa da mulher. Quando eu entrei, estava, nesse dia estava a minha esposa e um amigo nosso. Estava com uma vestimenta de índio. É. Não, estava de tanga, né? Mas estava com o negócio, com coca-arco, algumas coisas assim. Deu na volta no quarteirão. Deu na volta no quarteirão. Aham. Aí entramos, estava minha esposa e um amigo meu. Minha esposa, esse meu amigo, nunca tinham visto uma possessão na vida. Quando eles chegaram lá, a mulher estava tipo a Samara, sabe? Do filme chamado. Tudo invertida. Tipo, toda invertida, com o cabelo caído, assim. A minha esposa, ela olhou, ela falou, ai caralho. E o meu amigo também ficou com medo na hora. E eu estava incorporado na entidade. Calma, calma, calma. Foi lá. Aí o cara contou, falou, a gente saiu para comprar bebida, ele e o pai, que era o sogro dela. E as crianças viram ela, daquele jeito, ligaram e eles voltaram correndo e pediram ajuda para a gente. E aí, como ali era uma escola, a entidade foi ensinando, tanto a minha esposa quanto esse meu amigo, a como fazer a desobsessão. Então, ele foi explicando, olha, agora eu vou fazer tal coisa. O Oxóssi que estava ali. O caboclo de Oxóssi. Então, ele falou para esse meu amigo, segura a cabeça dela, para ela não bater com a cabeça no chão, põe ela deitada, ensinou a cruzar o braço, tem um jeito que você prende o braço da pessoa incorporada, para ela não soltar. E é, tipo, é simbólico, a pessoa não solta, porque ela não quer. Está ali. E aí, ela ficou para parar de se debater, e ele foi dando aula, para eles. E você só no sofazão curtindo. Já passei vergonha mesmo, né? E aí, ele foi ensinando, 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 e meia hora, a entidade que estava ali, eles pegaram e levaram ela embora. E ele foi ensinando, vou fazer isso, vou fazer isso, vou por esse caminho. Porque os dois, a minha esposa ainda ficou mais na dela, mas o meu amigo que estava junto, ele chegou uma hora, que ele perdeu a paciência, ele começava assim, sai daí, sai daí, sai dela, sai dela. E a entidade falava, calma filho, não é assim que você vai conseguir tirar, calma. E ele estava saindo, quase batendo, sabe, dando tapa na cara. Aí ele falou, calma filho. Aí foi lá, o caboclo foi ensinando, 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 20 minutos, meia hora, o espírito foi embora, e foi embora de boa. Aí rolou esse esquema da doutrinação, e aí era um espírito falando, contra o espírito. Então aí é um pouco diferente, porque aí o espírito olhou e falou, beleza, esse cara que é espírito, vai me ajudar de verdade, ele está falando que vai me ajudar, ele vai me ajudar. Aí o cara foi embora. Aí, eu ainda estava incorporado, conversei com a mulher, falei, ela tomou um banho de arruda, ele anda com uma arruda, esse caboclo, deu a arruda dele para ela, falou, coloca na sua cama, faz isso e isso. Uma arruda astral? Não, uma arruda de verdade, ele anda com um vasinho de arruda. Um caboclo? Um caboclo de Oxóssi, anda com um vasinho de arruda. Toda entidade, quando você incorpora, ela tem as ferramentas dela, isso, e uma das ferramentas dele é um vaso de arruda. Eu imaginei que você não, sei lá, ele não plasmou na hora. Você saiu andando lá pelo... Ele já foi com o arco e flecha dele, com o vasinho, chegou lá, ele deu o vaso para ela e passou lá um banho que ela tinha que fazer, explicou para ela o que tinha acontecido, falou por que tinha acontecido, ela abaixou muito a guarda dela, e aí tinha uma entidade passando ali que foi lá e colou. Colou nela. Interessante, hein?